Nazimov, acabou ganhando. Djeparov botou no chão, tentou o passo à frente. Boa bola no Oleg, vem a cobertura. Escanteio Esbequistão. Boa enfiada de bola, hein? Boa presença agora do Iazem tocando para o escanteio. Djeparov fez o gol na partida da sexta-feira de ida, né, Raul? Capitão Esbeck é o jogador mais habilidoso do time. Botando a bola no chão. É muito habilidoso, sim. Providencial a entrada dele aí, Iazem. E a canhoto fez o passe com a direita do Djeparov. O hábito, na verdade, marcou falta. Eu nem escantei a falta para a seleção Esbeck. Quase cinco minutos de jogo no primeiro tempo. Toda a preocupação do goleiro Chafir. Expectativa na torcida. No momento da corrida do jogador Esbeck, o Oleg, depois do passe do Djeparov, foi percebida a falta pelo australiano Benjamin Williams. na barreira, por enquanto, quatro jogadores. Mais um ali, que é o número 23, o Salé, para dar o bote, se a bola forrolada. Casanova e Djeparov. Dali é jeito, hein? Djeparov vem para a bola, bateu o capitão Djeparov, o Chafir, soltou o gole, e o gol! Gol! E é do Uzbequistão! Cinco minutos do primeiro tempo, o zagueiro Isbeck e o Isbeck faz o primeiro gol do jogo. O Isbeck sai na frente da Jordânia, no jogo de volta da repescagem asiática para o Mundial do Brasil. Isbeck, número cinco, vibram os torcedores dos Uzbecks, no estádio, no estádio em Tashkent. Um Uzbequistão, zero Jordânia. Ao quadro, tinha falado dali, é jeito, bateu com muito jeito o capitão Djeparov, foi na bola o goleiro Chafir, ninguém no zagueirão Isbeck. Um a zero, Raul. É exatamente isso, né? A batida de bola do Djeparov. Em curva, lado de dentro do pé, o Chafir espalmou para o lado, e me chamou a atenção uma coisa, na hora da cobrança, um pouco antes da cobrança, e olha lá, despalma para o lado, e o Ismaelov entra e coloca ela para dentro. Muito jeito, por cima da barreira, em curva, muito bem batida essa falta. Agora, o que me chamou a atenção foi bem antes da cobrança da falta. Jordânia no ataque pela esquerda, a Merdib, passe curto, Rael sozinho, saindo da área, tocou, entrou na área o Rael, acabou caindo. Na sobra, Murjan dominou, Murjan com espaço, chutou, gol! E é da Jordânia, Said Murjan, número 6, finzinho do primeiro tempo, impacto, gol, a seleção da Jordânia. Empate em 1x1, que vai forçando a prorrogação, em Tashkent, no Uzbequistão. Gol da seleção da Jordânia, sumiu na comemoração, Said Murjan. 1 Jordânia, 1 Uzbequistão, 41 de jogo, ao quadros. Dizíamos isso, agora o Murjan está no chão, ali é ele que está no chão? Dizíamos isso, está chegando bem, melhor o time jordaniano, acabamos de falar isso, sai o gol do Murjan, uma batida de fora da área, mais uma vez, livre, soltinho, soltinho, domina a bola, não tem ninguém para marcar. E ele bate muito bem na bola, ela vem descendo e cai dentro do gol do Zuccov. O chute anterior já tinha sido muito perigoso, né? Já, já tinha sido perigoso o chute anterior, passou perto. Olha lá, boa chegada jordaniana na área Uzbeck, e a batida, que beleza de batida de bola.